Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo muito legal que eu sempre queria gravar aqui no canal mas eu nunca assim, me animei ao bastante pra conseguir gravar Hoje eu vim mostrar pra vocês 3 ideias de looks pra escola, faculdade, enfim Pra meninas que estudam, pra vocês que estão estudando Eu adorei gravar esse vídeo, acho que ficou bem legal Os looks também ficaram muito legais Espero muito que vocês gostem Então se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Tchau! 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 Obrigado.